Beatriz é estudante e recebeu o auxílio emergencial no ano passado, mas na hora que a mãe foi declarar o imposto de renda, descobriu que o dinheiro teria que ser devolvido. Foi uma grande surpresa porque eu não sabia que eu teria que devolver o valor, principalmente sendo dependente da minha mãe. Então o meu contador me orientou tudo certinho de como eu teria que fazer para devolver, que eu teria que pegar o informe de rendimento, do auxílio mesmo, para ele colocar na declaração. Os contadores explicam que as pessoas que têm dependentes que receberam o auxílio emergencial precisam declarar a informação no imposto de renda e se a soma do que foi recebido, extrapolar o valor total dos rendimentos, acima de R$ 28.559,70, tem mesmo que devolver o dinheiro. Se o contribuinte recebeu acima de R$ 22.847 de rendimentos tributáveis, ele tem que ser declarado, oferecido a tributação e se ultrapassar os R$ 28.000, ser devolvida ainda à Receita Federal. Os imóveis também precisam ser declarados, mas nem sempre são tributados. Já no caso de ganho de capital, a valorização de um imóvel vendido tem que ser informada antes da declaração anual de imposto de renda. A venda do imóvel, ela pode dar lucro, pode dar ganho de capital. O ganho de capital, as pessoas confundem que ele tem que ser declarado agora, por ocasião da Receita, da Declaração de Imposto de Renda. Mas não, o ganho de capital tem que ser pago no último dia útil do mês subsequente ao da operação. O prazo para a declaração do imposto de renda foi prorrogado até o dia 31 de maio. Quem não enviar os dados pode pagar uma multa que varia entre R$ 165 até 20% do valor do imposto devido. Por isso, a orientação é que quem ainda não reuniu todos os documentos, envie as informações o mais próximo possível da realidade. E logo depois, faça um complemento junto à Receita Federal. Além disso, a pessoa que não entregar a declaração do imposto de renda, estando obrigada, ela vai ficar com o CPF pendente de regularização. Assim, ela não pode tirar o passaporte, requerer benefícios do INSS, comprar ou vender imóveis, prestar concurso público. Dia 31 de maio também será liberado o primeiro lote de restituição do imposto, o que deve injetar dinheiro na economia. Nós temos em torno de 91 mil goianos contemplados nesse lote, devem receber em torno de R$ 184 milhões, ou seja, uma média de R$ 2 mil por cada declaração. Quer dizer, é um bom valor que vai ser jogado na economia goiana no dia 31 de maio.